3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo Sr. Juézio de Mendonça Batista, termo de depoimento número 9, Sr. Juézio está acompanhado do Sr. Advogado Francisco de Assis e Silva, S.O.A.B. 16615 Paraná. Presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Juézio, vamos agora tratar de um tema também trazido nos anexos do Sr., denominado João Vacari, é o termo número 9, pois não. Vamos lá. É o João e Guilherme Busquem. Guilherme é o filho do Busquem, do falecido Busquem. Não, essa é a questão aqui... Quase foi quando? Então, isso ocorreu... Foi de quando eu conheci o João para frente, 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. Um dia o João me abordou e me disse, olha, eu volto e meter o pagamento a receber do exterior, do exterior e eu não tenho para onde mandar. Você não quer receber esse dinheiro e ficar com você e o dia que eu precisar você fazer pagamentos para mim? Eu falei, uai, João, como é que funciona isso? Ele falou, não, isso é o Guilherme Busquem, que eu não conhecia, parece que é filho do ex-ministro. Eu falei, não, você vai me falando aqui, me apresentando, enfim. E nessa, realmente aconteceu, a gente abriu também de novo um conta corrente, onde quem operacionalizava era o Demilto, que é um dos colaboradores que vai estar aqui. O dia a dia do relacionamento era com o Demilto lá, que ele ia lá, dizia, olha, Demilto, vai... Aí a gente emprestou um número de uma conta bancária no exterior, que era nossa, em nosso nome, onde volta e meia recebia pagamentos e volta e meia ele comandava pagamentos, ou no exterior, ou pedia em dinheiro, ou doação oficial. Aí vocês faziam compensação. Isso, faziam compensação, faziam planilha, enfim. Vocês têm o extrato dessa conta? Tem o extrato, tem o extrato e tem entradas e saídas. Nessa é que tem saídas para o Luiz e para o Luiz Casas da Petros, comandada por ele. E tem entradas que eu não sei exatamente, não sei de quem é, vai ter o extrato lá se... Para a gente identificar. Se identificar. Mas esse que eu fiz da Petros, não é aquele esquema que você contou. Não. É uma coisa junto com o Vacari. É coisa do Vacari que eu não faço a menor ideia do que seja. Um dia, até fiquei surpreso, um dia quando eu cheguei lá, um dinheiro, o Luiz me falando, olha, não tem um dinheiro aí para mim? Eu falei, não tem dinheiro? Não. Ah, o João não... Ah, ele deixou as contas aqui, quando eu fui ver a conta dele. Entendi. E o que é que o filho do Gusquen tem a ver com isso? Não faço ideia. Mas quem mencionou o filho do Gusquen foi... Não, ele ia lá junto com o João. Ah, ele estava junto com o João? Isso. É, ele ia lá, sempre no escritório e tal. Ele é que comandava essa conta junto com o Demilto. Eu não me interferia nisso, porque isso era pela conta corrente. Eu autorizei apenas o Demilto e falei, Demilto, o Guilherme, o João, quando ele quiser mandar dinheiro, manda dinheiro aí, você acredita numa planilha e o dia que ele precisar do dinheiro, você paga. Só isso. O que é esse nome, Okinawa? É o nome da empresa nossa. É uma das empresas que foram usadas. É a Offshore, que é dona da conta lá. É uma das empresas nossas, de onde caiu dinheiro comandado por eles. Tá, entendi. O extrato vai ser apresentado... O extrato vai ser apresentado... Tem o extrato do período total? Tem, tem. Está bem discriminado, né? Tem, tem. Então tem quem deposita e quem ir para onde vai, né? Tem, tem. Essa conta, ela é fácil. Porque... É na Suíça, é essa? No Estados Unidos. Essa conta é fácil verificar porque teve poucas entradas. Teve entrada de um lugar só, que era nosso, e tudo que não é daquele lugar, é estranho que o lugar é de outro. Entendi. E a saída também vai ter que verificar, porque eu não sei para onde foi também. Entendi. Tem que verificar um monte de empresas lá, quem te olha, não... Mas são tudo comandadas nesse negócio. Esse negócio. E é nos Estados Unidos em que cidade? É Delaware? Nova York. Nova York. Ah, então é uma conta... A conta é Nova York, está no imposto de renda dele. Mas eu digo assim, o titular da conta é uma offshore? Não, o titular da conta é ele. Ah! Era uma continha que não tinha... Era uma conta que não tinha muita coisa e que... Então não tem offshore nessa conta aqui, não? Nessa conta não. Não. Tá. Presa declarada. Inclusive, eu nem sei. O que não é o nome da conta? Numa empresa. Numa empresinha. Numa empresa, tá. É uma empresa que é da sua titularidade. Ok. E eu descobri isso no nosso trabalho. Quando nós fomos olhar, quando eu fui olhar essa conta, que eu comecei a ver essa movimentação, aí eu fui atrás do Demilton e ele falou, não, mandaram dinheiro para essa conta. Entendi. Essa é uma pesquisa interessante. É. Ok, mais alguma questão, Fernando? Então vamos... É onde eu estou dizendo, assim, que nessa empresa tem que fazer pesquisa que pode ser que tenha pagamento para pessoas que eu não sei. Entendi. Tanto dinheiro que veio de gente que eu não sei, como para gente que eu não sei quem é. E durou quanto tempo esse empréstimo dessa conta? Ele usou durante? Ah, muito tempo. Bastante tempo. Não era fluxo contínuo, não. Lá de vez em quando... Quando era a última vez que foi usada, assim? Em 2014, porque ela foi fechada. Foi fechada? É. Então, você conheceu a cálice, falou 2009, 2010? Uns 5 anos. Tá. Ok. Então, encerrando aqui, o termo de depoimento número 9 do senhor Joésio Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017. E aí, o termo de depoimento número 10 do senhor Joésio Mendonça Batista,